E fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é Gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje um vídeo de Rocket League trazendo finalmente o modo que eu falei que eu ia trazer lá quando eu fiz o vídeo do patch 1.22 Que é o modo Rumble, já vou botar aqui Find Match Enquanto isso eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o vídeo The Crew que saiu ontem às 11 horas da noite Que ele saiu sem áudio, tá? O que é que acontece? Eu peguei, eu formatei o computador e eu reinstalei o Action E eu precisei reconfigurar o Action e nisso eu botei ele pra capturar o som da minha placa de áudio Eu peguei uma partida aqui não muito boa, então basicamente aqui não vamos nem se esforçar pra ganhar Vou só falar um pouquinho com vocês e na próxima partida eu me esforço um pouquinho mais Pra tentar ganhar, pra fazer uma partida bonita ou alguma coisa do tipo Eu botei pra capturar a placa de áudio e pra quem não sabe o meu headset, o que eu gravo, o microfone, o áudio e tal É um LX3000 e esse é um headset USB, então ele tem uma própria placa de áudio dentro dele Então o certo que era pra eu configurar lá no Action era pra ele capturar o som que sai do meu headset E não o som que sai da minha placa de áudio on-board da placa-mãe Então, o que aconteceu? Eu dei uma pausa aqui porque quem tá assistindo o vídeo aí viu Porque eu concentrei aqui porque o Gol ia ser meu, mas não foi meu agora Dado isso, eu já tinha gravado o vídeo do The Crew Eu tinha gravado dois vídeos de Rocket League Um mostrando o modo Rumble, ou seja, exatamente esse vídeo que eu tô gravando agora pra vocês E um outro que foi mais uma zoeira marota com o Starbuck jogando o modo Rumble Só que, o que é que acontece? Eu tava, na verdade é assim, porque eu demorei pra gravar esse vídeo do modo Rumble Eu tava esperando o Arthur, só que a Alphal tá consumindo o Arthur Nossa, mano, que gol Enfim, a Alphal tá consumindo o Arthur Então eu não tô conseguindo gravar com ele E as outras pessoas que jogam comigo, né, pra quem vê, no caso o Starbuck Ele não tem o controle E assim, Rocket League eu tenho que admitir que apesar de ser um jogo muito bom Eu já falei algumas vezes aqui que eu sou paga pau pra... Eu esqueci, toda vez eu esqueço o nome da empresa Nossa, mal situação Ah, me teletransportaram Eu pago pra empresa do Rocket Que o que é que acontece? O jogo é muito bom, na minha opinião Eu já repeti isso umas 4 vezes Mas pra você jogar sem controle Ou seja, você jogar no teclado é horrível Teclado e mouse principalmente Porque ele usa o mouse Então eu entendo o lado do Starbuck também Bem, dito isso A gente tentou lá, né, jogar Gravei, gravei tudo Gravei, como eu disse, os dois vídeos de Rocket Ainda gravei um vídeo de Paladins Só que Tudo ficou sem áudio Graças a minha burrice Pior que agora eu não posso nem botar a culpa No programa Porque Foi burrice minha Então Pois bem Dito isso pra vocês Vamos falar um pouquinho aqui do modo Rumble Como vocês já perceberam Eu tenho 30 segundos Eu não sei se eu vou gravar um outro vídeo Basicamente vai ficar esse aí A gente Pra mim que entrei na partida Perdendo de 7x6 5x0 Não lembro direito agora E a gente já tá 4x7 Então foi uma vitória já grande Pra mim Tá O modo Rumble Ele basicamente é um modo 3x3, né Como vocês podem ver aí A bagaceira do Rocket League Quando Você tem mais do que 2x2 E Só que Você ganha poderes A cada 10 segundos Você ganha Poderes Que você pode utilizar Pra montar a sua Estrategia Vamos dizer assim Isso aí A gente já perdeu essa partida 4x8 Mas Já foram 4x8 Então tá maravilha Você ganha esses poderes Como os espinhos Que você para a bola com você O magnetismo que eu usei E alguns outros que você viram Poderes que te dão auxílio Ou poderes que prejudicam O seu inimigo Como por exemplo Tem um poder que você faz o cara Ficar com nitro Por um determinado tempo infinito Você tem essa mãozinha Que você pode utilizar ela Socando a bola No vídeo anterior Que eu gravei Eu tinha feito um gol assim Tinha sido muito bonito E Você tem um chutezinho Que você acaba Chutando os Os seus inimigos E etc Bom Basicamente o modo rumble Na minha opinião Foi um modo que A empresa acertou Bastante Porque eu gostei Eu achei divertido E E é muito bom Então Uma coisa que vale dizer Como eu falei lá No outro vídeo É que O modo rumble Ele não é para modos competitivos Ou seja Só para modos em qual Você cria a partida Ou então modos No qual eles são Vamos dizer assim Genéricos Basicamente você só Joga 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 Deixa eu dar esse To my menu aqui É Basicamente você só Joga E joga E joga E bom Esse vídeo Ele talvez Tinha ficado Um pouco mais Informativo Do que Um pouco mais Saindo da zoeira Maroto O Zero está aí O Zero Está aqui no Discord Que nem o Zero disse São 3 da manhã O cérebro já está dizendo Vai dormir Então Eu sei que muitas coisas Ficam repetitivas Mas se vocês forem ver Os outros vídeos Independente da hora Que eu for gravar Eu vou Ser repetitivo demais Porque Eu não gravo Com roteiro Isso é uma coisa Que eu já deveria Desculpa Isso é uma coisa Que eu já deveria fazer Há algum tempo Porque eu sei Que eu me perco Muito fácil Nas coisas que eu estou falando Inclusive esse vídeo Já é o que? Zero? A quarta Quinta vez Que eu tento gravar? Sim É por aí Porque eu me perco Nas coisas que eu estou falando E eu simplesmente Não gosto Eu paro o vídeo E Chega Vou gravar outro E eu Gravo outro Eu acabo repetindo Mas Repetindo Só que repetindo Menos Então Para vocês terem ideia Se esse vídeo ficou muito repetitivo Imagina como estavam os outros Beleza? Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Da apresentação do modo Rumble Eu espero sim Estar gravando com o Arthur Agora nas férias Esse modo E entre outras coisas Que eu estou pretendendo trazer Para o canal Beleza? Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Você deixa o seu like Se você não é inscrito E você gostou Do conteúdo Que eu venho trazendo Você se inscreve E também Como eu costumo dizer Se você não gostou Deixa o seu dislike O importante é você estar avaliando Para saber Para minha pessoinha Estar sabendo O que é que eu trago O que é que eu não trago Beleza? Então Aquele abraço para você Valeu Falou E eu fui